Olá, seja muito bem-vindo ao canal Códigos da Bíblia. Você já ouviu falar dos códigos ocultos que existem na Bíblia? Como começou essa história e como foi a descoberta desses códigos da Bíblia? Você sabe como são feitas pesquisas e descobertas? Bem, principalmente, se procuram por padrões. Buscamos significado no caos, muitas vezes esmagador, estabelecendo conexões entre símbolos e eventos repetidos. Algumas vezes, essas são descobertas significativas, resultando em boa ciência e ideias inovadoras. Outras vezes, esses padrões podem não levar a lugar algum. Mas, ainda assim, nos ajudam a concentrar as energias no que é importante. Uma fonte intrigante de padrões que surgiu graças ao desenvolvimento de computadores foi a da Bíblia Sagrada. Entre as peças de escritas mais antigas e discutivelmente mais influentes da humanidade, A Bíblia foi estudada e analisada, frase por frase, por inúmeros sodiosos e devotos. Mas somente com a introdução dos computadores, nos permitiram fazer, graças ao trabalho dos matemáticos israelenses, ver que o texto antigo pode ser não apenas uma coleção intricadamente tecida de histórias e ensinamentos espirituais, Mas, por dentro das suas frases e letras, existe um código que fala do funcionamento interno da história. O livro O Código da Bíblia, lançado em 1997 pelo repórter Michael Drosden, popularizou a ideia. Seu livro afirmava usar as primeiras partes da Bíblia para prever o assassinato do primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin, a Guerra do Golfo e colisões de cometas. Também parecia ter informações sobre o holocausto, vários outros assassinatos, como os do presidente americano John Kennedy e o seu irmão Robert. Da mesma forma, sugeria que uma guerra nuclear estava se aproximando. Esse tema, o autor explorou nos livros subsequentes da série Códigos da Bíblia. A inspiração para o livro de Drosden veio de um artigo publicado em 1994 com o título Sequências de Letras Equidistantes, no livro do Gênesis, publicado na revista Statistical Science pelos matemáticos Doram Witzel, Elial Rips e Joab Rosenberg. Eles apresentaram evidências estatísticas, ou seja, um padrão, de que as informações sobre a vida de rabinos famosos, como data de nascimento, falecimento, entre outras informações, foram codificadas no texto hebraico do livro do Gênesis, centenas de anos antes que os rabinos vivessem. Elial Rips é um dos principais especialistas do mundo em teoria de grupos e é o cientista que mais se associou à hipótese do livro Códigos da Bíblia. Embora o software usado para implementar a pesquisa por palavras tenha sido projetado por Rips e Witzelon, em uma declaração de 1997 sobre o assunto, ele apontou que não fez o apoio algum das previsões específicas que Drosden alegou no seu livro. No entanto, Rips escreveu claramente que a única conclusão que pode ser extraída das pesquisas científicas sobre o Código da Torá é que eles existem e que não são uma mera coincidência. O método usado pelos cientistas israelenses para chegar às suas conclusões é conhecido como sequência de letras equidistantes. Para obter uma palavra com algum significado, esse método solicita que você escolha um ponto de partida em um texto e salte um número fixo de letras, assim formando novas palavras. Se você tiver sorte, uma palavra sensata será encontrada. Esse método funciona bem se o texto pesquisado estiver disposto em uma forma de uma matriz. Até uma série de TV foi criada nos Estados Unidos sobre o tema, onde os criadores da série afirmaram que os códigos da Bíblia é talvez a descoberta mais chocante da história da humanidade. Aqui no canal vamos decifrar vários códigos ocultos que existem na Bíblia. Nos próximos vídeos já iremos decifrar descobertas incríveis e vários assuntos da atualidade. Então, já sabe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Compartilhe o canal com seus amigos para ajudar-nos a crescer e levar para você os mais atuais códigos decifrados da Bíblia. Legenda Adriana Zanotto